Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Marcelo Luiz Gamer e hoje pessoal eu vou trazer pra vocês um vídeo sobre e se o Crash tivesse ficado com a pasta dele, nós sabemos que no jogo ainda bem que os dois não ficaram juntos mas e se caso isso tivesse acontecido? Bom, eu vou dar a minha opinião sobre o que poderia ter acontecido mas enfim, então bora para o vídeo Bom pessoal, a primeira coisa que eu penso que teria acontecido se o Crash tivesse ficado com a Passadena é o casamento, sim pessoal, a primeira coisa que eu iria pensar era um casamento já que a Passadena naquela cena ali, ela diz que quer ter uns bandicoots com o Crash, mano olha só isso, a Passadena queria ter filhos com o Crash, mano, meu Deus do céu inclusive eu até cheguei a discutir isso com o King no Twitter e ele me confirmou que sim, cara olha só o que teria acontecido se caso os dois tivessem ficado juntos a segunda coisa que poderia ter acontecido é que a Passadena, ela seria colocada como o novo interesse do Crash onde em futuras descrições, como por exemplo o Boom Bang ou o Team Racing do PS4 na descrição dela estaria o novo interesse do Crash e por sorte que isso não aconteceu a terceira coisa que eu pensaria é que aquela cena lá do Japão, né aquela traição da Tauna, ele ia aparecer realmente como no Crash Pentecost The Nightmare pra quem viu aquela cena lá, sabe do que eu tô falando por mais que depois a Tauna vai ficar com o Crash na série do King mas enfim, a próxima coisa que eu penso se caso eles tivessem ficado juntos é que provavelmente teríamos alguma cena de interação entre a Tauna e a Passadena onde a Passadena talvez teria, sei lá, falado pra Tauna que ela largou ele e tal daria um maior conflito entre as duas eu espero que no futuro as duas se encontrem mas que a Passadena fique com o Fake Crash e a Tauna com o Crash original mesmo e por último pessoal, das coisas que eu penso que poderia ter acontecido já, já que esse vídeo não vai ser tão longo é que a Natural Squad provavelmente nunca iria existir já que como a Tauna sairia com Pinstripe, ela seria do mal então ela não iria criar a Natural Squad já já que todas utilizam a máscara do Aquaco, pessoal e o que vocês acharam do vídeo? gostaram? queriam ver os filhos do Quest com a Passadena? gostaram dessa minha ideia do que poderia ter acontecido se o Quest tivesse ficado com a Passadena? por sorte que isso, como eu falei, não aconteceu vocês queriam ver o Eric Bandicoot que pra quem não sabe é o filho do Quest com a Passadena que eu criei mas depois a Carrasco Gamer desenhou, vocês estão vendo aí a imagem dele mas enfim, vocês queriam isso? eu particularmente não mas enfim, deixem o like pra me ajudar, se inscrevam e vocês podem compartilhar o vídeo pra me ajudar então, falou!